Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Naruto Storm 4 Isso mesmo, vamos fazer mais algumas lutinhas aqui Eu trouxe esses dias um vídeo do Naruto E deu vontade de jogar Naruto novamente, velho Então vamos jogar de novo Naruto aqui Dessa vez vamos escolher, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos escolher o Sasuke, não, não, Sasuke não Vamos ver aqui quem que a gente pode escolher A última vez a gente jogou com esses dois aqui muito top, cê é louco, velho Vamos pegar esse e esse daqui agora pra ver qual que é o especial dele junto com a menina Tudo aleatório do outro lado, tudo aleatório também E mapa aleatório também, deserto dos raios Só vamos Lutem Vamos Sasuke Vamos ver como que é o poder dele Nossa, muito bom também o dele, velho Peguei Boa Nossa senhora Olha isso, mano Olha esse poder Cê é louco, bichão Sasuke é Sasuke, né, velho Cê é louco Game Tirei o especial dele com o meu poder, velho Vamos ver aquela sequência Vamos ver essa sequência do Sasuke Toma Vamos trocar pro Naruto Nossa, mano, com a mão só Eita, me agarrou Pega nada, pega nada Vamos, 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 vamos Peguei 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 não, velho Agora foi Ah, velho Pô, Girai Ajuda nóis, né Peguei Ah, tá muito perto, velho Vamos lá Ajuda nóis, Sasuke Muito melhor se afastar Ai, eu Ih, me pegou Que da hora, velho Agora é com você, ok? Deixa comigo Eu acho que é isso Ai Vamos lá Vai, Sakura Ajuda nóis, Sakura Lento é a sua técnica, velho Mano, a técnica do Naruto é muito lenta o especial dele, mano Mano, o especial do Asuma eu acho muito legal, velho Pode ficar com isso Calma Calma, deixa a Sakura ali Eu vou tentar o especial, velho Boa Agora vai Não foi não Peguei Peguei nada Ele que me pegou Ah, velho Tá de brinquedo com o MyFace, mano Eu tava na defesa Ah, velho Eu tava tentando soltar o especial, mas beleza Pega nada Peguei Você é louco Barragem 5 mil do Naruto Uzumaki Mano, é muita apelação, mano 5 mil Naruto, velho Olha só Olha só isso, velho Você é louco Vamos lá Boa 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 Toma Peguei Barragem 5 mil do Uzumaki Boa Vamos jogar por aqui com a Sakura Não gosto muito da Sakura Na verdade, não gosto nada da Sakura Pra mim, ela é uma das personagens mais inúteis do Naruto, velho Mas fazer o que? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto, não Quem gosta aí me perdoe, mas não gosto, não, velho Eita Rasengan gigante Ai, me pegou Boa Me agarrou, velho Ah, ninguém pegou o cara O cara tá do lado, mano Agora vai Não é possível, mano Ah, velho Ninguém pegou o cara, mano Vai, vai Boa, peguei Finalmente Vamos encerrar com o especial Perceba que foi um erro Ficar no nosso caminho Você é louco, velho Olha esse poder dos dois, mano Isso nem parece uma batalha Isso foi perfeito Você é doido, velho Era isso que eu tava tentando fazer, mano Então, beleza Vamos lá Vamos pra mais uma luta aqui Vamos mais uma luta Vamos pegar Deixa eu ver Quem que a gente vai pegar Deixa eu pensar Quem será que a gente pega, mano? Agora eu fiquei Com dúvida Aqui, ó Vamos pegar você E o Naruto Beleza E do outro lado Vamos pegar Quem que a gente pega, hein? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Vamos tudo aleatório, né, velho? Vamos tudo aleatório Vamos colocar tudo aleatório Boa Na gruta oculta Na gruta oculta Quando o Hamaru vai estar Vamos lá Eita, calma aí, ó Ignorante Nossa, mano O penha é muito forte, velho Bem difícil Boa Nossa Boa Jogamos muito, velho Ai Boa Razenga Ai, caramba Peguei Ai, ai, ai Nossa, sugou demais, velho Perdeu, Playboy Toma É pro lado de lá Já era Ai Toma Boa Nossa, arregaçamos ali Já a roupa do pente Toma o Razenga na testa Toma o Razenga na cara Juntos conseguiremos Eita Esse push todo poderoso do pain é muito forte Peguei Bomba de biju Nossa Nossa, velho É muito forte também Esse especial dele, velho Errei Agora deu ruim Agora deu ruim Explode Cadê o Ai, tô perdido Cadê o Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Boa Boa Naruto Vencemos aqui Rapaziada Então vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Se vocês quiserem mais Naruto Deixa nos comentários Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau